Muito bem, eu estou aqui com a presidente da Casa Joaquim Nabuco, vereadora Maristela, apesar de ser uma sessão hoje sem a presença do público, e você vai explicar o porquê, mas a sessão ocorreu tranquilamente. Graças a Deus, Leonardo, é mais uma semana, foi uma reunião bastante produtiva, como você viu, muitas discussões, discussões de diversos setores, envolveu Compesa, envolveu aquela força lá da entrada de Itamataúpe, que está sendo realmente um problema e um transtorno, e está, inclusive, deixando uma família ali em condições subhumanas. Falamos a respeito de um requerimento muito importante do vereador Paulinho Eletricista, do qual mesmo faz menções a vários prédios que nós temos na cidade, prédios que estão maltratados, não estão conservados, e prédios bons, bem localizados, que poderiam estar gerando uma organização, prédio próprio e gerando uma economia, porque seriam rendas a menos que o município, despesas a menos. No mais, temos aí o problema do coronavírus, que foi o que nos fez hoje assinar um decreto, foi levantado também uma questão muito importante, que é a questão dos nossos mototaxistas. Enquanto a reunião estava acontecendo, eu já estava entrando em contato com o deputado André de Paula, deputado federal, também como deputado Joaquim Lira, o estadual, para chamar eles para essa luta, os mototaxistas, eles não podem ficar prejudicados. Nós estamos aí diante de uma guerra viral, que está afetando a saúde dos brasileiros, do brasileiro não, a saúde do ser humano, porque isso está no mundo inteiro, afetando a educação, afetando a economia, e a gente tem que procurar, nesse momento de crise, medidas emergenciais, para que o impacto não seja tão grande. E aí foi levantada a questão dos mototaxi, do pessoal que é obrigado a usar o capacete, porém a gente sabe que o capacete pode ser um transmissor da doença, e o pessoal não vai querer usar, e os mototaxi também não podem deixar de oferecer o capacete, devido à legislação. Então isso foi realmente uma discussão muito importante, e a gente precisa abraçar essa causa. Como eu já disse, vários requerimentos, vários projetos de lei, projetos de lei denominando aqui, dando nome ao centro comercial, aqui da rodoviária, fazendo uma grande homenagem a um jovem que partiu tão precocemente como foi a situação de Marcelo Tiino, uma homenagem justa que o vereador Tarcísio está prestando. No mais, a gente está aqui para ajudar, para discutir, para levar as demandas de Nazaré da Mata para as férias superiores, e juntos a gente poder buscar alguma solução que vá amenizando a situação da nossa cidade. O vereador, a senhora me concede uma parte para eu fugir da matéria. A ausência hoje, que a gente sente muito, do vereador Bil Rufindo, a gente sabe, o filho dele fez uma postagem no final de semana, foi o aniversário dele sábado, mas infelizmente ele não pôde estar aqui presente hoje, como ele gosta de estar. Bastante preocupada, vou inclusive hoje, mas não devido ao horário, mas essa semana ainda, talvez amanhã, eu já dei uma passada lá, quando eu assisti a live de Rinaldo, devidamente emocionado, Rinaldo é filho único, a gente sabe do amor, do carinho, do zelo, que tanto seu Bil Rufindo como dona Marlu se tem pelaquele filho, e nos deixou preocupados com aquela live no Facebook, e ao mesmo tempo emocionado. Bil Rufindo, que tem uma história na cidade de Nazaré da Mata, que é uma história digna de admiração, é uma pessoa que doou toda a sua vida em prol dos menos favorecidos, em estar aqui nessa casa, e eu imagino como deve estar sendo difícil para ele. Ele que é o vereador que sempre se orgulhou de nunca faltar sessão, de estar sempre presente, de estar sempre lutando pelo povo. E agora, devido a problemas de saúde, ele precisou faltar. Mas a gente está aqui para dar esse apoio, vou lá essa semana, vou visitá-lo, vou saber da família, no que é que a gente pode continuar contribuindo para que ele se recupere o mais rápido possível e volte a fazer o que ele tanto gosta, que é fazer política, que é estar dentro das discussões, que é lutar pela cidade a qual ele se dedicou esse tempo todo. Nós queremos agradecer à vereadora Maristela e dizer a você os detalhes do que acontece aqui na sessão, na Casa Joaquina Buca, você vai acompanhar sempre com a gente aqui no programa Batendo de Frente, também na TV, diariamente. Obrigado. 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 Obrigado.